O arroz de hoje é bem simples, a gente tem um arroz negro, que é um arroz diferente. Você consegue encontrar em supermercado, a gente vai usar um pouquinho desse arroz negro e um pouquinho do nosso arroz normal. O nosso arroz que a gente escolheu, o parbole, que é muito fácil, muito gostoso de cozinhar. Então a gente vai introduzir dois arroz juntos, que é meio estranho para vocês, mas vocês vão ver que textura e como fica bonito. A gente vai primeiro pegar uma panela, escolher uma panela legal na sua casa. Então vamos colocar fogo nessa panela. Simplesmente a gente tem dois arroz aqui, super legal. Tem uma panela aqui que está fervendo, já está bem quente. Colocar cebola. Uma colher de alho triturado. Vai dar mais ou menos uns três dentes, gente. A gente vai colocar para dar uma cor legal nesse arroz, para ficar bem uniforme. Ele vai tirar umas fatias de pimentão. Dá uma olhada. Gente, ele vai desmanchar. Então é legal. Não se preocupa não. Falar assim, eu não gosto de pimentão. Faça, prove e depois você analisa se você gosta ou não. Você pode fazer sem, obviamente. Mas então, o certo é vocês fazerem o teste. E o que mais tem que colocar, que é o fantástico folha de louro. Se você conseguir folha de louro fresca, ótimo. Ótimo. Esse é o segredo. A gente selou isso aqui. Uma xícara grande de arroz branco. A gente tem um pouco de arroz negro, a gente vai colocar junto. Dá uma olhada a cor e a textura. Esse é um jeito legal, saudável, de você introduzir arroz negro. O que a gente faz primeiro para introduzir, para dar uma coloração no prato. E água. O que a gente vai fazer aqui, eu estou colocando meio assim, mas a gente vai cobrir. Praticamente, o que a gente falou em aulas de cozinhar arroz, o que a gente quer fazer é dobrar o volume de água pelo volume de arroz. Entendeu? Essa é a ideia, dobrar. E o arroz negro, ele vai ficar um pouquinho mais duro. Então, você viu a cor que ficou, a coloração? Isso é divino. O que a gente vai fazer agora? Dar um toque de sal. Mais um toquinho, um pouco. E o que a gente vai fazer, é colocar um pouco de pimenta do reino fresco. E isso aí, a gente vai esperando ele cozinhar. Então, esse processo vai demorar mais ou menos uns 10 minutos a 15 minutos. Até quando você fazer o seu arroz na sua casa, entendeu? Então, você começa a fazer o arroz, aí você vai cair nas outras partes. Enquanto o arroz vai cozinhando, a gente vai mexer na carne. Então, vem comigo que é muito fácil. O arroz é simples, gostoso, delicioso, crocante. E a gente vai fazer aquele bife com umas coisinhas diferentes nele. Então, vem comigo. Esquentar a frigideira, sempre. Regra principal. Então, vamos lá, ó. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai jogar... Duas colheres de azeite, primeiro. A gente tem aquele contra-filé maravilhoso, que a gente adora usar contra-filé. Dá uma olhada que lindo. Olha que fantástico. Você entendeu? É uma carne boa, uma carne com um preço relativamente justo no Brasil. Você entendeu? Então, a gente tá usando ela, que ela dá uma textura legal e ela dá uma mordida boa. Entendeu? Ela não derrete, não deslava. Então, é a carne legal pra isso. Acompanha a gente. A gente vai colocar aqui na tábua. A gente vai cortar uns dois bife legal. Você pode pegar pro seu açougueiro e fazer essa parte pra você, você entendeu? O que a gente gosta de fazer aqui é cortar a gente mesmo. Porque a carne, quanto mais você cortar na hora, mais fresquinha ela vai ficar. A gente vai colocar essa aqui do lado. Então, a gente vai ver que tem como tá o bife. Se tiver algumas coisas que você quiser cortar aqui, ó. Tirar do lado, essa é a hora. Você entendeu? Deixar ele sem essas gordurinhas. Mas o seu açougueiro vai fazer essa parte pra você, muito simples. E o que a gente faz, ó. Bate com a costa da faca. Da nais, que a gente fala. A gente pega e dá um tap. Sem ficar esmagando, dando por doada. Você entendeu? O que a gente quer fazer é abrir um pouco essas fibras. Amolecer um pouco. Dos dois lados, ó. A gente vai pegar sal. Dos dois lados. Pimenta do reino, fresca. Um pouco de azeite. O que a gente faz? Vamos espalhar ela legal. Ó que legal. Mais um pouquinho desse lado. Super legal. Então, a gente vai espalhar essa aqui. A gente vai pegar um alho. Que ele vai dar um gostinho bem de alho defumado. Desse triturado que a gente triturou antes. E a gente vai passar nela. É isso. Que a gente vai fazer com o bife. E a gente vai selar ele. Põe sempre de você pra fora. Porque daí não espirra. E pouco óleo. Põe a ponta e solta. Porque daí você não tem splash, que a gente fala. Você não vai se queimar. E bem simples. Não fique mexendo. Deixa ele selar primeiro. Essa é a ideia. A gente vai pegar, deixar ele cozinhar. Selar legal de um lado. Depois a gente vai virar. Momento fantástico. Dá uma olhada. Você vai virar ele bem devagar. Sem desespero. Contrário. Contrário. Tá vendo essas pontinhas dos alhos queimados? Vai dar um gosto saborosíssimo na comida. Esse é o jeito certo de você cortar a cebola. Se você quiser fazer bife acebolado. Porque ela vai manter. A gente chama de barquinho. Sei lá como vocês falam. Mas todos os restaurantes da França cortam desse jeito. O que a gente vai fazer? Os cogumelos. Que vão dar um toque todo legal. Agora a gente vai colocar esses cogumelos maravilhosos nessa panela. Esse sabor. Tudo vai ficar aqui. Espalhar isso aqui. Deixa eu ver que a panela tá bem sequinha. Agora se você quiser colocar mais um pouquinho de azeite. Vamos lá. Mais uma colherzinha e meia. Entendeu? Aí vamos pegar e vamos mexer ele. E vamos virar ele do outro lado. Olha como ele tá crocante. Crispy lá de fora. E agora é uma hora legal de vocês pegarem e colocar um pouquinho. Se vocês tiverem de vinho branco. De alguma coisa, dá um toque nele. Porque vai ajudar a amolecer. A cebola. E vai amolecer também o nosso querido cogumelo maravilhoso. Olha só que delícia. E como a gente tá num país maravilhoso que tem muita coisa gostosa. Palmito pupunha. Super legal. Corta ele bem grosso. Vamos jogar um palmito. Que ele vai dar um toque do nosso de água, do nosso caldo de carne ou do nosso caldo de legumes. Pra subir. E a gente tem aquele molho de tomate maravilhoso que a gente fez. Delicioso que a gente bateu, que a gente fez numa aula passada. Maravilhosa. A gente vai colocar duas colheres. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais uma, pouco de água. Tá vendo? Eu quero que ele cozinha um pouquinho. Porque ele já foi cozido. Eu só quero que ele misture com esse sabor da carne. Aí a gente vai dar um toque de sal. Lembre-se, tem pouco sal. Sal não é legal. Então, saudavelmente, pouco sal. A gente tem uma salsinha maravilhosa que a gente vai picar na hora. Fresquinha. Que é bem simples. Essa é uma coisa muito gostosa de você fazer. Agora, o que a gente vai fazer mais? Você vai pegar, simplesmente, baixar o fogo um pouco. Gente, baixa o fogo. Esse é o molho. E o bife, a gente vai deixar ele cozinhando bem devagar. Enquanto isso, nosso arroz já tá quase pronto. Olha a cor do arroz, gente. Ele vai ficar divino no prato. Entendeu? Então, tá, gente. Vamos lá. Vamos montar esse prato maravilhoso. Direto da panela pra vocês. Ó, dê uma olhada como é que ele ficou lindo, maravilhoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uns arquinhos nossos de restaurante. Que você, obviamente, não precisa colocar. Tá vendo a cor e a textura dele? Que lindo. Eu não coloquei vinho tinto aqui, gente. Isso é a própria cor do arroz. Entendeu? A gente introduziu dois arroz junto pra vocês verem que legal que é. A gente vai pegar e colocar esse bife maravilhoso. A gente fez dois bife. A gente vai colocar esse bife lindo, fantástico, nesse prato legal. Aí a gente tem essas cores divinas que a gente fez. Cogumelos. Olha só. A gente tem o nosso palmito pupunha, que a gente cortou bem em pedaço. Grande. A gente tem esses cogumelos divinos. Essa cebola deliciosa. Que a gente vai colocar aqui. Aí o que a gente faz aqui, a gente vai tirar o excesso um pouquinho desse arroz. Desse líquido maravilhoso. A gente vai deixar ele no cantinho assim, ó. Ele vai soltar e vai ficar divino. A gente vai colocar um azeite. A gente tem um azeite trufado aqui, que você consegue comprar aí na cidade. Muito fácil. Vai dar aquele toque daquela pimenta maravilhosa. A gente tem uma cebolinha. Que a gente cortou aqui, que a gente vai colocar aí em cima. E gente, esse é o prato. Bife contra filé. Com molho de tomate. Palmito pupunha. Cogumelo fresco. Salteado. E com arroz negro. Esse é um prato divino. Saudável. Muito, muito gostoso. Vocês têm que provar pra vocês verem. É muito fácil. Vocês viram que a gente fez coisas que é muito fácil vocês fazerem em casa. Essa é a ideia. Cozinhe em casa. Pratique. Acompanhe nossas receitas. É um prazer cozinhar pra vocês. Pratique. Música 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 Tchau.